Bom, então gente, eu tenho divulgado que aqui no Boulevard está abrindo sempre aos domingos, em julho, às 16 horas. Mas aqui na Casa do Suco a gente quer informar que abre a partir das 18, de terça, domingo às 18 horas, porque o Rafael Lourencini tem outra atividade, mas 18 horas, vamos combinar, que é um horário ótimo também, né Rafael? Eu sabia que ele fazia suco, que é uma delícia, eu sabia que ele fazia caipirinha, que é uma delícia, mas não sabia que ele vendia os dois aqui na Casa do Suco. Sim, sim, eu tenho uma variedade de sucos naturais, tá? Todos eles feitos realmente com frutas naturais, né? E a caipirinha também você pode escolher com a fruta do suco, qualquer uma, e até um mix, tipo essa que eu fiz pra você é de limão, morango... Ah, eu sabia que eu vi que ela é diferente. Ela é de morango, limão e kiwi, certo? Então você pode escolher. A gente tem uma variedade de quase 110 tipos de sucos naturais. E a caipirinha também vem agregada de qualquer fruta que você quiser. Com açúcar ou leite condensado? Com açúcar, leite condensado, sem açúcar, adoçante, você pode escolher cachaça, saquê ou vodka. Ou esminófio. Ou esminófio. Olha que delícia, gente, e olha que eu frequento aqui, e olha o tamanho da caipirósca. É de 500 ml. 500 ml, enorme. E o suco sempre nessa garrafinha linda? É, o suco é servido numa jarrinha, ela tem até 800 ml, dando legal pra duas pessoas virem deliciar uma comidinha e tomar o suco. É 800 ml a nossa garrafinha. Vou falar nisso, não é só o suco que... não é só a bebida que ele vende, não, o suco de caipirósca. Olha isso aqui, uma batata, na verdade é uma refeição, almoço e janta. Sim, sim. É uma das coisas bem pedidas aqui no Boulevard, é a nossa batata recheada, tá? Como que ela é? Um purê? O que que é? É feito um purê, você escolhe o sabor. Tem vários, tem 14 tipos de sabores. Vou citar uns três, mas que saem. Estrogonofe, carne seca e frango. Depois vai a mussarela em cima derretida e a batata palha. Mas é uma janta, bem dizer, porque é muito bem servido. Eu falei que é almoço e jantar. Lembrando que ele entrega também, né? É, a gente tem um disco que entrega, tá? Novo aí pra você, você pode ligar, o suco vai, a batata também vai. O que você quiser, tem como entregar. Rafael, mas então se você tem os sucos, a caipirósca, você tem a batata. Tô vendo que você tem crepe. A gente tem o crepe também, que é um alimento assim, mas em conta. Ele custa 4 reais. Nossa, super em conta. É, então vamos pôr assim, um suco de laranja mais um crepe fica 10,50. E essa coisa não tem dinheiro pra sair. Então, não tem esse problema, entendeu? Pode vir aqui que a gente resolve essa solução. Gente, é verdade. Aqui na Casa do Suco, sem contar que sempre tem show de quinta, show de sábado, ao sábado. A gente faz uma música tradicional há 14 anos, às quintas-feiras, e começamos aí eventualmente aos sábados. E sempre, uma vez por mês, alguma outra data, muito bem anunciada por você, e sempre enchendo a casa. Eu adoro esse espaço. Acho que esse espaço é em beleza, mococa, é na entrada, acho um luxo. E tem também o fondue, esse friozinho, hein? Então, o fondue é um item do nosso cardápio que a gente faz mesmo no frio, certo? No calor é uma coisa que não acarreta muito, mas no frio a gente faz ele. Ele é de frutas naturais, com chocolate. A pessoa vai pegando a frutinha, deliciando no chocolate, pra um casal... É, romântico. É, pra uma pessoa que quer conquistar uma mulher, é fantástico, né? Fantástico. Sem contar que aqui é um luxo, viu, gente? Uma delícia, acho um charme, um charme. Colorido, tantos luzes, quantas mesas. Sem contar que a cerveja, ela sai assim, aquela coisa branca, né? É, um dos favores que eu recebo dos meus clientes, que eu considero como um favor, é um elogio da cerveja, que isso é sempre super gelado. Ela vai branquinha na mesa. Ela vai branquinha. Qual outra imagem que a gente vai mostrar, pra o pessoal ficar com bastante vontade? Eu tenho uma tábua de frios, muito bem feita, que ela acompanha uma cerveja. Então eu tenho assim, Cida, uma alimentação pra cada tipo. Se você quer tomar uma cerveja, acompanha uma tábua de frios. Quer tomar um suquinho, eu tenho a batata ou crepe, entendeu? Então tem tudo, eu não vou deixar desejar não, pode vir que eu consigo. Com certeza, e eu que pensava que aqui era só uma casa de suco, que já era uma grande coisa, né? Tchim, tchim pra vocês, gente. Vem conferir. E eu, que nem você falou, não precisa gastar nada mais do que a gente tem no bolso, né? Não, aqui, assim, vantagem do Boulevard é que a gente tem um cardápio bem acessível pra todos os clientes, entendeu? É um ambiente muito familiar, quem conhece sabe, entendeu? Pra as crianças terem um lugar pra ficar. É, aqui ao lado. E outra coisa, você pode consumir, né, no Boulevard inteiro? É, o Boulevard hoje é uma praça de alimentação que tem 150 mesas, quando tá bem cheio. E você sentando em qualquer lugar, é servido todos os produtos. Então fica a caráter da pessoa. Eu tenho como a pessoa, eu quero comer uma coisa, ela quer comer a outra de lá, a gente pode pedir. É uma facilidade que a gente tem aqui que chama atenção. Então a gente fica um comércio completo, uma praça de alimentação bem completa. Tá certo, obrigada, hein, gente. Vou aproveitar. Olha que tintinha, hein. Vem aqui na Casa do Sul. Bom, o charme é vir aqui. Mas se a pessoa não puder, quiser receber pessoas em casa, quiser pedir, como que faz? A gente tem o telefone, né, que é o 3665-3905. Só ligar, eu preparo, garanto da mesma forma que vai à mesa, e entrego na casa do cliente. Thiago, 3665-3905. Coloca na geladeira esse número aí, não se esqueça. Logo menos vai ter os em mim de geladeira, as coisas presentes pra todo mundo aí, tá? É assim tudo, parabéns. Obrigado, Cida. Oi, gente, nós somos a dupla Marcio e Douglas, e nós também estamos aqui na Tenda da Cida, hein. DVD!